Bom dia aí pessoal, Fabrício Santos falando aqui de Itamonte, tá chuva aqui, eu tô com um formão aqui que tá meio desbocado, eu vou acertar o corte dele aqui e vou mostrar pra vocês aqui. Bom pessoal, eu uso aqui no esmeril, essa pedaço de madeira, preso lá na base, com esse toquinho aqui que é o limitador que dá o ângulo formão, certo? Eu encosto ele aqui ó, e ele já dá o ângulo certinho lá na pedra, certo? Então, conforme você vai chegando toquinho pra trás dele, ele vai deitando o corte, e pra frente ele vai subindo. Beleza? Vou usar a lanterninha aqui, que a iluminação minha aqui é meio ruim. Eu vou usar esse ângulo aqui ó, que é o mesmo que já transformou. Agora aqui eu venho, coloco um toquinho aqui no pé, certo? Prendo aqui ó, esse grampo. E vamos começar a afiar. Aqui ó, pra vocês, ó. Tá bem arrebentado, não se for não. Tá até quebrado. E tá bom, vamos fazer aqui, que fica chegando aqui atrás. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui ó, as costas do formão tem que ficar paralela a pedra para não fazer testa. Depois você acompanha aqui o ângulo de corte do outro lado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.